Marcos Araújo, a paixão de Jesus, glória a Deus, mais um maior Pra quem diz que a vida é só aqui Muito se engana quem tá pensando assim Porque Jesus em breve estará voltando E a sua igreja levando para com ele subir Porque Jesus em breve estará voltando E a sua igreja levando para com ele subir E quando esse dia chegar eu quero estar pronto pra ir Com Jesus e os seus santos anjos eu irei subir E quando a trombeta tocar meu grande céu se abrir Quem me vê ver a igreja subir pra longe daqui Eita glória! Jesus está voltando! Breve, 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 a trombeta soará Pra quem diz que a vida é só aqui Muito se engana quem tá pensando assim Porque Jesus em breve estará voltando E a sua igreja levando para com ele subir Porque Jesus em breve estará voltando E a sua igreja levando para com ele subir E quando a sua igreja levando para com ele subir E quando a trombeta tocar meu grande céu se abrir Quem me vê ver a igreja subir pra longe daqui 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 Alô pastor Ismael, a paz do Senhor a todos aí, pastor Adão, é de Cristalha, um abraço dos irmãos de Cristalha, meu Egito de Minas, Gramagol, pastor Silés, meus pastores aqui de Josanópolis, um abraço, a paz do Senhor a todos, eita glória, é Marcos Araújo, a paixão de Jesus, uma nova jornada. Eu não aceito a tristeza aqui, minha tristeza vai ter que sair, eu não aceito a tristeza aqui, minha tristeza vai ter que sair, sai, 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 em nome de Jesus, 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 eu não aceito a mentira aqui, minha mentira vai ter que sair, eu não aceito a mentira aqui, minha mentira vai ter que sair, sai, 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 em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus, eu não aceito a contena aqui, minha contena vai ter que sair, eu não aceito a contena aqui, minha contena vai ter que sair, sai, 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 em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus, sai, 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 em nome De Jesus, eu aceito uma alegria aqui Alegria Jesus, pode vir Eu aceito uma alegria aqui E alegria Jesus, pode vir E vem, 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 vem pra cá Vem Jesus Cristo, eu quero te adorar Vem, 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 vem pra cá Vem Jesus Cristo, eu quero te abraçar E vem, 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 vem pra cá Vem Jesus Cristo, eu quero te adorar Vem, 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 vem pra cá Vem Jesus Cristo, eu quero te adorar Adora ele, irmão Sou ele, é divino e de louvor Um abraço pro meu amigo da produção Sidney, dos teclados Obrigado, meu amigo Eita, glória Marcos Araújo, a paixão de Jesus Vem, Espírito Santo Vem tocar em mim Troca no meu ser Vem, muda a minha vida Eu estou aqui Vem falar comigo Preciso do teu carinho Preciso do teu amor Senhor, Senhor, na minha vida Eu não sou nada Vem, me tocar Me abraçar Com seus braços Vem, me acolher Me envolver Com seus mantos Preciso do teu carinho Preciso do teu amor Tenho, Senhor, na minha vida Eu não sou nada Eu não sou nada Glória a Deus Mandando um abraço especial Pro meu amigo Cristiano Leves Um abraço Alucido, nele, dos teclados Deus abençoe Vem, Espírito Santo Vem tocar em mim Toca no meu ser Vem, muda a minha vida Eu estou aqui Vem falar comigo Preciso do teu carinho Preciso do teu amor Sem o Senhor Sem o Senhor na minha vida Eu não sou nada Eu não sou nada Vem, me tocar Me abraçar Com seus braços Vem, me acolher Me envolver Me envolver Com seus mantos Vem, me tocar Me abraçar Com seus braços Vem, me acolher Me envolver Me envolver Me envolver Com seus mantos Preciso do teu carinho Preciso do teu amor Senhor, Senhor, na minha vida Eu não sou nada Eu não sou nada Glória a Deus Aleluia Alô, irmãos De Cristalha Meus queridos pastores De Ocenópolis Mais uma do Marcos Araújo Essa é da minha autoria Jesus vem Breve, breve Breve, Jesus vem Meus irmãos Vamos buscar E adorar E exaltar O Senhor Vamos se preparar Esse hino Chama Jesus vem Da autoria Do Marcos Araújo Oh, glória Quando Jesus voltar Quero estar pronto Pra com Ele morar Quero estar pronto Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus vem Leva o seu povo Pra longe daqui Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus vem Para levar o seu povo E aí Jesus vem Irmãos, vamos se preparar, Jesus está voltando É Marcos Araújo, a paixão de Jesus, a nova jornada Quando, Jesus voltar, quero estar pronto, pra ir no seu louvar Quando, Jesus voltar, quero estar pronto Pra ir no seu louvar Jesus vem, Jesus vem Para levar o seu povo pra longe daqui Jesus vem Jesus vem Para levar o seu povo pra longe daqui Eita glória, Jesus vem A paz do Senhor Pastor Ismael Pastor Silésio Pastor Adão Pastor Elísio Aqui de Ozenópolis Um abraço A paz do Senhor a todos Eita glória Mom barely Música Tec embora Alguém Legenda Adriana Zanotto